Religiosos presentes na Conferência Episcopal Católica de Mianmar celebraram nesta segunda-feira a notícia da visita do Papa Francisco. O pontífice vai ao país no final de novembro em uma viagem inédita a terras budistas. A região é cenário de um violento conflito com a maioria muçulmana roíndia, que passou a ser defendida pelo líder da Igreja Católica. O Santo Padre vem como um pastor que visita seu rebanho. Além de encontrar os líderes do governo, esperamos que ele se reúna com a sociedade civil e líderes religiosos. De 27 a 30 de novembro, o pontífice vai visitar a capital birmanesa, Hangul, e a cidade de Naipital. Depois viajará até a capital de Bangladesh, Dhaka. A viagem do Papa acontece em um momento de grande tensão em Mianmar, com mais de 100 mortos desde sexta-feira, em confrontos entre roíndias e as forças de segurança. Considerados estrangeiros no país, os roíndias são apátridas e não têm acesso ao mercado de trabalho, escolas, hospitais e emergências.